Toda a gente sabe da minha paixão pelo bacalhau, nada melhor que a estreia aqui com a Comer e Beber passar-se por fazer um prato de bacalhau. E o que é que eu vou fazer hoje? Vou aproveitar uns exemplares destes que já estão no forno e onde vou depois fazer umas migas de batata esmagadas com uma salsada ou persilhade que é uma mistura picada ao mesmo tempo de salsa, alho, sal, pimenta e se gostarem um bocadinho de coentros. Nas migas vou juntar esta salsada, um bocadinho de pimento, um fio de azeite. Para terminar o topping do bacalhau vou colocar aqui uma cebola agridoce confeccionada com azeite, vinagre de vinho tinto, sal, açúcar, umas colheres de chá de colorau por cada cebola e deixar cozinhar lentamente. E daqui a uns momentos já vamos perceber o resultado final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falávamos de bacalhau e aquilo que faz sentido no bacalhau é que ele mantenha todas estas gelatinas. todo este colagênio que aqui está, vocês podem ver. E isto não significa que o bacalhau esteja mal passado. O bacalhau está confeccionado no ponto correto porque mantém tudo aquilo que apaixona um prato de bacalhau. com estas migas de pimenta fantásticas feitas à moda do Alentejo, com salsa, alho e bastante sal e pimenta, que é para manter a vida com os condimentos que ela precisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.